É galera, hoje estamos aí trabalhando na floresta, estamos abrindo uma trilha para nós andar com nossos mini quadriciclos, mini moto aí ó, pode ver, lugar bonito ó, estamos aqui no sítio do Thiago, abrimos essa trilha aqui ó, para quem acompanhou no vídeo passado, e estamos aí galera, trabalhando já são 5 horas da tarde, esse horário solta uma penelongueira, e ó, os taquários já andam meio arregaçando aqui cara, mas, estamos trabalhando para nós ser felizes, então, vamos que vamos, daquele jeitão, fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou lá buscar gasolina agora para a gente começar, finalizar, digo, o nosso trabalho aqui ó, vamos dar uma olhada aqui para ver se não tem cobra, Pelo amor de Deus mano, essa cobra arada aqui tá feia, esse tipo de conteúdo dá muito trabalho família, já faz umas boas horas que estamos roçando aí, no meio do mato, e ia se arriscando mano, tomar picada de pobre, mas, vai ser gratificante é depois, na hora que já fosse divertir, andar de mini moto, o lugarzinho que a gente escolheu aqui ó galera, para ser a entrada da trilha, pode ver que já tem uma, pode ver que já tem uma, um nível aqui para a gente poder embalar, Vai ser animal, vai ser animal família, então vou descer lá buscar gasolina, trazer uma água para o rapaziada também, ó, dá para ver que já está caindo árvore lá para cima, vamos pegar nós, vamos lá quadrilinho, está se peidando aí rapaz, está doido mesmo, Aí ó, como é que está a estrada lisinha mano, isso é louco, estamos peleando, parece que eu estou escutando um barulho de gente ali cara, quase o reitorzinho estava acalhando, aí não trabalha, fica só incomodando, não adianta, Bom, aqui a caverna está parada, ainda não estamos trabalhando nela né, vamos voltar essa semana aí, já secou tudo, o sol estralou o barranco ali, então não está desmoronando, Ó, para o torquezinho do Thiago velho aí, eu vou tirar um pouco de gasolina dessa máquina aqui, e vou levar ela para a motosserra, para a gente poder cortar os tocos, acho que aqui tem bastante ainda, Deixa eu pegar uma vasilha aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar, acho que eu vou colocar dentro desse litrinho aqui, Ok, consegui gasolina, quase morto, está cansado Jack? Mano, muito, deu bastante trabalho, sabia? Pô cara, vocês vieram longe né, é que a gente tem um desafio ali pesado cara, pela frente, também é, eu não cheguei a ver ali, onde é que saiu ali? Cara, ali sai bem na lagoa, certinho na lagoa? Ó, vai sobrar a gasolina aqui, eita ó, deu bastante, que bom, cortou a mão? Cortando tudo nessas tacadas, tá bom, agora dá para cortar os toquinhos né? Cara, vou cortar os tocos que é importante né, e depois vou vir com a enxada ainda, ó, deixa eu pegar essa árvore aqui, é que precisa, acho que não. Tem mais para frente lá, eu deixei uns tocos altos, sabe, para ver onde é que está. Deixa eu voltar para trás aqui, de enquanto, vem comigo. Eu vou pegando daqui. Obrigado. Não, 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 não Caraca, fumaceiro, hein, patrão? É, porra. Trabalhoso, galera, mas esses tocos aí é muito importante tirar, porque além de... Nós podemos cair num desses, né? Racho-coco, né? Racho-coco. Agora aqui eu já não sei, mano, esse toco aqui, ó, quem sabe vai dar uma limpadinha ali, ó, e passar do lado dele. É, né? Eu acho que sim. Porque esse aqui é foda, né? É raizado, né? Tem bastante ali na frente. Tem um montinho de toquinho. A gente tira pra vir com a inchada depois e tira. Mas vai ter bastante aqui, ó, esses buracos aqui, ó, vamos ter que tampar. Mas, ó, isso aqui que é importante, gente, ó. Esse toquinho, né? Esse toquinho, né? Esse toquinho, né? É, ó, com uma cera, né? É, ó, com uma cera, né? É brabo, hein? É, ó, com uma cera, né? É, ó, com uma cera, né? É, ó, com uma cera, né? Juizinho Caralho Matou Hecha A mistura tá gorda a mistura, tá boa. É, tem que ficar assim. Muito óleo. Cheirinho bom até, né? A mistura tá gorda, né? Cara, tá fumacendo muito. É, o bom é que expôs os mosquitos. É, isso é verdade. A ferra já era. Tá, morreu essa. Tem que trocar a corrente. Meu Deus. Caralho, você cortou madeira pra caramba, hein? Tem quantos pernilão. É, ó, tem um tocão ali ainda. Tá vendo ali, no pé? Eu acho, sabe o quê? Que eu vou vir cá inchado amanhã. Ó, já passei a... Cadê o facão? Teguinho. Tá, Tiago? Enchadinho. É. Bom, era um rastel daquele de brita, né? Nossa, perfeito, aham. Aí já seca do lado, né? Deixa do lado secando já. Eu acho que ainda dá, Tiago. Ainda dá pra nós melhorar muitas coisas. Dá, aham. Pra essa curva não precisa. Dá pra ir reto? Reto aqui, ó. Também, é verdade. Pô, eu só não fui por causa daquele pau caído lá. Tiveram, sim. O que dá é de nós tirar, né? Tirar esse aqui, ó. E ali, ó. É, mas dá pra melhorar muita coisa ainda. Fazer, pelo menos, o principal já fez. Que é... Abrir ali, ó. Encontrar, né? Trilha. É. Agora... A conectação. É, Jack. Toma a vinha. Obrigado, mano. E aí? Tá assim, já. Boa? Boa. Então é isso, né? Pra civilização agora. É, né? Porque, nossa, a gente tá na Mata Atlântica aqui. Civilizamento. Fala que é uma hora que eu tô lá agora, né? Nossa. É, uma hora. Vamos lá? Vamos lá? Bom, galera. Deu um tempo, né? Fui lá, tomei um cafezão. Já tô com as energias bem reforçadas, assim, ó. Só que a gente perdeu o dia, né? Nessa trilha aí, ó. Ó, o solzinho já se foi. Tá escuro embaixo do mato. E eu tenho o meu quadriciclo aqui. Se eu tivesse com as Minimotos, eu já ia fazer a trilha. Mas como eu só tenho o quadriciclo e as Minimotos tá na revisão, eu vou fazer uma trilhazinha aqui pro sítio do Thiago com o quadriciclo. Coloquei a GoProzinha na cabeça. Vamos lá, família. Quadrezinho estralando. Deixa eu ser devagar aqui, senão você não ia dar uma morrida. Jesus amado. Os quadricicos são acostumadinhos a cair a roda, cara. Mas eu acho que eu vou fazer a trilha ali da caverna, das antigas. Deve estar bem fechado ali, bem escuro já. É assustador ali pra baixo. Aqui a entrada. Nossa, esse quadriciclo quase não distorce, ó. Pode ver que ele quase não vira, ó, galera, ó. É bem difícil fazer. Aqui é cheio de valeta ainda, família. Acho que eu vou botar uma primeirinha aqui. Se devagarzinho, não quebra a roda. Mas, mano, eu achei que esse quadriciclo ia quebrar já nos primeiros dias, porque é um quadriciclo feito pra criança. Mas ele dura um pouco. Ixi, tem barro, mano. Ah, não creio. Porra, vai pular barro pra cacete. Ah, que merda. Por que eu vim pra essa trilha aqui? Passar bem devagarzinho, família. Ver se ele vai atolar. Ah, meu Deus. E encalhou. Meu, é só barro. Será que se acelerar mais aqui, ele vai... É uma merda mesmo. Vamos lá. Chega que vai agora. Essa trilha aqui tá fechada já, galera. Lembra das cavernas que nós construímos aqui? É louco, mano. Faz tempão que eu não entro aqui. Ah, ah. Ah, jogou barro na minha cara. Tá trabalhando desde cedo naquela trilha ali. Veio que não deu tempo pra fazer nada. Eita, porra. Para. Para, cara. Para, porra. Para, velho. Para, cara. Para, velho. Para, cara. Para, cara. Para, cara. Ai, que droga, cara. Ai, cara. Eita, euzinho, cara. Como assim, velho? Ai, velho do céu. Como assim, cara? Ai. Tô trabalhando o dia todo e ainda tem que apanhar, velho. Vou pegar essa praga. Ai. Ai, desgró. Puta merda, velho. Trabalho o dia todo pra apanhar. Ai. Eu vi que eles estavam me cuidando desde cedo, né? Ai. Meu, galera. Faz um tempão que eu não venho aqui e ainda venho pra apanhar. Pra quem não sabe, a gente construiu a caverna 2.0. A caverna, a primeira foi aqui, a 2.0 e a terceira lá em cima. Não sei se eu vou conseguir fazer essa trilha aqui, porque tá... Mano, acho que eu vou voltar, galera. Alguma coisa eles estão armando aí pra mim. Um reterzinho já veio me atacar. Vou atrás daquele pestinho. Pô, se eu pegar ele agora, ele vai... Vai se foder na minha mão. Nossa, galera. Tanto que eu apanhei, velho. Pô, cara. Tá de sacanagem. Olha o litro aí, ó. Eu vou levar esse litro aqui. Que hora que eu pegar ele, ele tá fudido. Vou pagar do mesmo veneno. Nossa senhora, velho. Hoje eu não durmo. Vou atrás dele, galera. Vou caçar igual cachorro. Vamos ver que eu só acelerar, a Esquadra Chico joga barro pra caramba, cara. Nossa, velho. Nunca mais. Nunca mais, família. Atolar essa praga aqui. Vai, porra. Vai, 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 vai. Não quero acelerar com tudo, senão vai jogar barro em mim. Ainda. Nossa senhora, é muita sacanagem. Pô, é muita sacanagem que fizeram, cara. Vai. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Ei, ei, ei. Para com isso, meu. Para com isso, meu. Para com isso, meu. Para com isso, velho. Ai, velho. Merda, cara. Porra, velho. É o reitorzinho, cara. Ai, eu não sei qual deles. Se é o menorzinho ou é o outro, cara. Tá valendo esse tipo de coisa. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, cara. Pá, velho. Não acredito. Ó, galera. O cara trabalha o dia todo para passar por isso. Nossa, mano. É para acabar mesmo, né? O que eu fiz para merecer isso, senhor? É ele, mano. Eu não sei se é o... Ô, que é isso, velho. O que é que eu te fiz, cara? Você fica me batendo? Fala para mim, velho. Ah, vem com esse litro para tu ver agora. Venha para tu ver agora, seu pesteadinho. Bater é bom, né? Olha que pé de bosta, cara. Ô, tu não tem... Tu não tem idade para isso, não, velho. É para acabar mesmo. Tá, olha aqui. Tire-se a máscara para não conversar. Qual hater é você? Não, não me bate mais. Sério, ó. Deu. Deu. Papo de homem. O que é que eu fiz para você? Papo de homem. O que é que eu fiz para você? Pode pegar, cara, mas não precisa bater nos outros. Quem é você? Ai, é você, seu fiado. Ora, cara. Ora, velho. Deu. Ei, para aí. Olha aqui. Para, cara. Solta o quadro. Não capsa nada. Pesteadinho. Você volta para cá. Bom, galera. Vou deixar o haterzinho brincar um pouco com o quadrezinho. Até agora eu não deixei eles andar. Por isso que eles estão tentadinhos assim, ó. E amanhã cedo eu volto para cá. Para a gente dar continuidade na trilha. E vai ser legal, galera. A gente ter um espaço assim para a gente poder brincar com os protorkizinhos no meio do mato, né? Então, deixa o seu like e se inscreve no canal, família. Que essa semana vai ter muita coisa aí. Show? Vamos que vamos. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.